Música Coordenador GEDOA apresenta relatório com a Plano de Desenvolvimento e Arraioa, com o primeiro-ministro. Coordenador Comissão Executiva de Jornal da Economia Especial de Desenvolvimento, Ecusi Ambeno Cagedoa, João Gonçalves II, apresenta Plano Prioridade de Lima para o primeiro-ministro, Caírala Xanana Guzmão, no Né Belejalo Investimento e da Né Be, o balanço e a região administrativa especial do Ecusi Ambeno Caraióa. Boa Né Be, a me apresenta, mas que ideias, opções, quando o estabelecimento de zona econômica especial de desenvolvimento econômico, também, e a diferentes tipos de zonas, zonas de Lajane e Sanjoto, e a Rai Barbada, cada ideia, e a Neninha Zona Econômica Especial, onde minhas diferenças, portanto, e a área oilhoin. Então, a minha opção a minha opção a minha opção e a minha opção a minha opção para a sua primeiro-ministro ter decisão política para a minha opinião Você avança. Vai ver como é a audiência, Sua Excelência Primeiro-Ministro. Obrigado. A gente vai ter uma decisão. A opção não é bem, mas a gente vai ter uma decisão. A opção não é bem, mas a gente vai ter uma decisão. A opção não é bem, mas a gente vai ter tipos diferentes de zonas econômicas especiais. Então, uma zona econômica especial, não é? Lá, nessa, ia, oi, oi, oi. Valor orientado, por exemplo, desenvolvimento, por exemplo, o Conabá, oceano Azul, não é? Valor Conabá, portanto, indústrias, não é? Portanto, a gente tenta atorá-lo, mistura, portanto, ida para, portanto, absorve-se, ida, oi, 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 oi. Dada a Unê Comissão Executiva ZDUA, se dá o que orçamento do programa Iragne, Tamba se dá o que a decisão no seu governo, a tu define o programa Prioridade Iragnebema, que tu implementa. Emerenciana Martins, Dilma Sujeti, GMN.